E aí meus amigos guitarristas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Dan Caster e eu sei que muitos de vocês nesses anos atuais com Instagram, TikTok, Quai e lá vai um monte de rede social, a moda, a ideia é estar sempre postando vídeos sejam stories, sejam alguns vídeos daqueles de um minuto e muita gente não sabe por onde ter um timbre legal muita gente não sabe por onde começar para ter um timbre bacana então pra isso eu trouxe duas dicas de como você tirar um timbre bacana gravando com celular e gastando praticamente nada saca só como é que fica o resultado e aí e aí e aí e aí e aí e aí achou? Curtiu? Achou legal? Antes da gente começar a falar o que eu usei nesse vídeo que eu acabei de mostrar não se esquece de se inscrever aqui no canal porque eu tô sempre trazendo dica, tô sempre trazendo review e eu tô muito feliz com o pessoal que tem chegado junto então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder comenta, me segue lá no Instagram lá é DanCasterGT também me segue lá porque lá eu vou sempre estar postando algumas enquetes de o que vocês querem ver aqui no canal e eu tô sempre me esforçando pra trazer mas agora, sem enrolação vamos pro que interessa já de cara essa daqui é a primeira dica que eu dou pra vocês isso daqui é velho conhecido de muita gente o infame amado por uns odiado por outros iRig isso aqui é muito barato, cara eu acabei de olhar no no mercado livre, no Shopee e eu encontrei isso daqui por um preço muito bom, cara muito bom mesmo é muito baratinho isso daqui é como se fosse um adaptador, cara mas ele tem, né algumas compensaçõezinhas pra você poder ligar isso daqui é muito útil caso você tenha uma placa de áudio né, você pode tirar isso daqui da saída de fone de ouvido da sua placa de áudio direto pro seu celular você pode jogar um P10 aqui, ó e ir direto pra saída do seu celular e foi exatamente isso que eu fiz nesse vídeo agora de abertura usando isso aqui na saída de fone da minha interface ah, mas eu não tenho interface tem como usar isso daqui se você tiver uma pedaleira também se for aquela pedaleira que tem entrada pra você colocar um play along pra tocar junto melhor ainda se a sua pedaleira tiver simulação de amplificador em linha bota ela como se estivesse tocando na linha joga isso daqui direto pro celular e você vai ser feliz também, cara se você também não tiver uma pedaleira dessa você pega uma mesinha de som daquelas baratinhas mesmo esquema bota seu playback lá bota sua guitarra saindo do seu amplificador microfonado qualquer coisa uma mesinha barata bota isso daqui saindo da saída da mesa de áudio e joga pro celular logicamente não é só pegar e jogar você vai ter que ouvir uma vez você vai colocar vai colocar o ganho da sua pedaleira do seu fone de ouvido você vai dar uma ouvida pra você não estar estourando e quando tiver legal som é só gravar e ser feliz muito simples muito barato e uma mão na roda bom a segunda dica que eu vou dar pra vocês é essa aqui ó pera aí ah olá 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 é isso mesmo isso daqui é um microfone de câmera cara eu uso esse microfone pra gravar todos os meus vídeos e ele custa cara bagatela de 120 140 reais no mercado livre é caro ali no shop tem bastante dele baratinho cara 129 140 isso daqui é um microfone da boia é o BYMM1 muita gente usa esse microfone aqui ah não quer focar deixa pra lá isso daqui é só um microfone de câmera cara mas então por que você pode usar isso daqui pra gravar com o celular uma porque ele é feito também pra usar pro celular às vezes você quer fazer um vídeo falando e ele funciona muito bem né e você pode e ele vem já com o cabo adaptado lembrando pra você usar esse tipo de coisa pro celular tem que ser aquele cabo de 3 vias P2 de 3 vias pra que funcione a entrada de microfone do seu celular pra que entre como se fosse a captação principal do seu celular do seu celular Isso daqui não é tão diferente assim da captação do seu celular. A diferença é o seguinte cara, quando você estiver usando esse microfone aqui, a probabilidade do áudio estourar no seu celular para entrar é muito menor do que quando você está usando só o celular mesmo puro captando o ambiente. Pega isso daqui, bota pertinho da sua caixa ou do seu monitorzinho, caso você tenha umas caixinhas de som, ou no seu amp, bota isso perto da sua caixa, joga no celular. Ainda não é perfeito, obviamente, isso daqui é feito para falar, não é feito para captar áudio com uma qualidade absurda. Mas isso daqui quebra o seu galho porque ele não vai estourar o seu áudio. E muitos celulares, quando o áudio começa a estourar, ele dá uma comprimida no som, ele meio que corta o som. Você provavelmente já viu algum story de alguém num show, aí entra a bateria rasgando, e quando entra a bateria, a bateria some. Por quê? Porque o celular tem uma entrada de áudio muito sensível, né? E se o seu som, se a sua guitarra entrar com som muito alto ou muito próximo do falante pelo celular, é bem provável que esse som abafe ou estore no seu celular. Com isso daqui, a probabilidade disso aqui acontecer é bem menor, beleza? Então, se você estiver usando um microfonezinho desse daqui, pega uma sala de preferência que estiver mais abafada possível, para ele captar o som com mais qualidade, com menos ambiência sobrando. Aqui teve uma ambiênciazinha sobrando, né? Se eu tivesse uma sala bem mais isolada, talvez isso ficasse um pouco melhor. E aí, curtiu as dicas? Acha que vai servir para você? Eu tenho certeza que uma dessas duas opções pode servir para você de alguma forma. Então, cara, vai atrás, vai logo, vai fazer seus vídeos, porque quem é visto é lembrado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar o seu like, ativar o sininho, toda essa frescura do YouTube, porque o YouTube não dá moral para ninguém. Então, quem tem que dar moral para mim são vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E comenta aí, me chama lá no Instagram. Se, por acaso, você tiver alguma ideia para vídeo, alguma dúvida, manda para mim que eu vou estar aqui, sempre postando dicas de gravações. Vou aqui fazer várias dicas de gravações de guitarra, principalmente para você que quer fazer uns coversinho com uma cara bacana. Seu lugar é aqui, valeu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.